A Polícia Civil, através da Delegacia de Trânsito, vinculada à 2ª Delegacia Regional de Araxá, está cumprindo nesse momento dois mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa e do motorista dessa empresa, mandados decorrentes de um inquérito policial que foi instaurado para apuração de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, onde o condutor do caminhão atropelou um ciclista na beira da rodovia. Posteriormente, foi feita a perícia nesse caminhão e foi constatado a adulteração no tacógrafo e o sumiço dos discos do momento do acidente. Fato esse muito grave que levou o pedido de busca e apreensão à justiça, que está sendo cumprido nesse momento, onde o motorista do caminhão, além de responder pelo crime de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, poderá responder pelo artigo 312 do Código de Trânsito, juntamente com os proprietários dessa empresa, por essa fraude que foi cometida posteriormente.